Item 10, processo 48.500, 71.33.2009, 49. Recurso administrativo interposto pela Monel Monjolinho Energética S.A. em face do AI 58.2003 SFF pelo descumprimento da cláusula 13ª do contrato de concessão nº 18 de 2002 e art. 27 da Lei 8.987,95, os quais prevêem a necessidade de anuência prévia da ANEL para transferência de controle acionário da concessionária. Diretor e relator, doutor Edvaldo Santana. Em 30 de novembro de 2010, ocorreu a incorporação da CEVIX, Energia Renovável S.A., antiga controladora da Monel, pela Desenvix S.A. Em sequência, a Desenvix alterou sua denominação social para Desenvix etc. Em 8 de dezmbro de 2009, após a efetivação da restauração societária, a Monel protocolou pedido de homologação da operação. Durante a instrução do processo de homologação da cidade da operação, de transferência de controle, a Desenvix efetuou a transferência de todas as ações que detinha na CEVIX, Energia Renovável, para a Caixa FIP-CEVIX. Nessa mesma data, foi realizada a transferência de 25% das ações que a Desenvix S.A. possuía na Caixa FIP-CEVIX para a Fundação dos Economiários Federais, permanecendo a Desenvix com 75% das ações do FIP. Em 17 de 2009, foi protocolado pedido de homologação da segunda operação, a qual foi homologada pela NEL por meio da Resolução 952 de 2010. Em 4 de 4 de 2011, a SFF emitiu TN em decorrência de a empresa não ter atendido ao disposto na cláusula 13ª do contrato de concessão e no artigo 27 da Lei nº 8.98795, que prevê a obrigatoriedade de anuência prévia da ANEL para a transferência do controle acionário da concessionária. A manifestação da empresa foi apresentada intempestivamente em relação ao TN. Assim, foi expedida em 2007-2003 o AI-58, com aplicação de multa de mais de R$ 373.000. Em 29 de setembro de 2013, a ANEL interpôs recurso administrativo contra o AI, no qual requereu efeito suspensivo até o julgamento do recurso administrativo, alegou a nulidade da notificação em virtude de não ter sido feita de modo pessoal, alegou a inexistência de transferência do controle societário, uma vez que o controle direto da Monell foi assumido por sua antiga controladora indireta, a Desenvix, requereu alternativamente a conversão da punição de multa em advertência, indicou a necessidade de revisão da dosimetria utilizada para aplicar a penalidade e a necessidade de revisão da base de cálculo utilizada e requereu, em caso de aplicação de multa, seu parcelamento. Em 8 de 13, a SFF analisou o pedido de reconsidoração, mantive a penalidade aplicada e encaminhou o processo para a diretoria. Em 19 de 8, fui sorteado para anual do referido recurso e ao relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso administrativo quanto à autuação pela não anuência da ANEL à transferência de controle societário. Não houve uma consulta formal para a Procuradoria para a emissão de parecer. Então, sendo assim, a Procuradoria, em face do princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, opina pela manutenção do AI. Aqui não tem o número do parecer, mas diz que em 3 de 8, a SFF analisou o pedido de reconsidoração. Essa é o quê? Ah, desculpa, essa não é a Procuradoria. Bom, o recurso contra o AI é tempestivo. Aí, o primeiro argumento é que a empresa pede efeito expensivo, mas é automático nesse caso. Em relação à alegação de inolidade do TN, a superintendência clara-se que a notificação foi feita de forma válida, não havendo justificativa para a sua anuidade, com que eu também concordo. Quanto ao mérito, a Monel defende que não houve transferência de controle societário, e sim reestruturação societária, sem que o controle fosse alterado. Essa é uma discussão presente. Eu mesmo, para esse caso, tinha esse entendimento. Segundo a recorrente, no primeiro momento, foi criada uma nova empresa, Cevix, subsidiária integral da Desenvix, para a qual foram transferidos os ativos da Monel. Em um segundo momento, a Cevix foi aportada pela Desenvix, no caixa FIP Cevix, momento no qual a FUNCEP subscreveu 25% das cotas, o que, segundo a recorrente, alterou o controle, pois continuou detentora de 75% da composição anacionária da controlada. Assim, a recorrente defende que as alterações societárias se deram exclusivamente na cadeia intermediária de empresas pertencidas também ao grupo econômico, que seria de necessária a submissão de anuência prévia da ANEL para alteração no controle intermediário. Segundo a SFF, a operação realizada que retorou a entrada do controlador alheio ao grupo econômico, que é a caixa FIP Cevix, cujo controle acionário é exercido de forma compartilhada entre a Desenvix e a FUNCEP. O fato de a restauração societária ter sido efetuada fora do grupo econômico impõe necessidade de solicitação de anuência prévia da ANEL. A obrigação deve ser sempre observada pelas concessionárias no tempo e modo previsto na ANEL, pois não se trata de mera formalidade, mas de condição de eficácia do negócio perente ao poder público. Em relação ao pleito de conversão da multa em advertência, a SFF esclareceria que o fato de haver outra sanção administrativa e recorrível da autuada nos últimos quatro anos e de infração de alto potencial ofensivo impossibilita o atendimento de tal pleito. Não concordo com a SFF em relação ao potencial ofensivo da inflação. Entendo que a apoderação da dosimetria tornou a multa aplicada desproporcional, dado que ninguém foi afetado e a empresa nada ganhou com a apelação. Por isso, acho prudente alterar a dosimetria no sentido de considerar nulo o quesito danos resultantes para o serviço e para os usuários e reduzir a dosimetria considerada para a gravidade e para a abrangência da inflação em um quarto. Aí, quanto à utilização da base de cálculo, a SFF utilizou os dados corretos. Parcelamento. A SFF se acreditou que está pedido e deve ser efetuado conforme determinado pela Resolução 63 e não no âmbito do recurso administrativo. Já tem um rito normal para isso. Dendo exposto o que consta do processo, voto por conhecer no mérito acatar parcialmente o recurso interposto pela Monjo Olímpia Energética S.A. contra o AI-58, lavrado pela SFF, por não ter a recorrente e atendida a exigência da necessidade de anúncia para a transferência do controle acionário da concessionária, no sentido de reduzir o valor da multa aplicada de R$ 373.825,35 para R$ 124.608,42 no termo da legislação aplicada. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que ele decidiu por conhecer da parcial provimento o recurso da Monel no sentido de reduzir a multa de R$ 373.825 para R$ 124.608.